Viagem na eletricidade As fontes da corrente A eletricidade A eletricidade sempre existiu Mas no início, nem sempre era divertido As pessoas acreditavam que lá em cima no céu Havia minas de eletricidade Com um canalha que lançava relâmpagos sobre eles Então, 20, 30 séculos depois, tudo muda Tudo se ilumina É o milagre da energia elétrica Para as pessoas, já não é mais Júpiter com seus relâmpagos É a boa fada eletricidade que põe corrente nos fios Hoje, é claro, sabemos que fadas não existem Nem minas de eletricidade Nem milagres A energia elétrica é fabricada É fabricada dentro das usinas de eletricidade As centrais elétricas Aliás, será realmente energia? Por um lado, sim, claro Já que produz luz, calor E faz funcionar os motores Por outro lado, não realmente Já que para fabricá-la é preciso consumir outras energias A eletricidade não é o que chamamos de uma energia primária Então, falemos um pouco do consumo de energia Economistas Senhores, senhores bem conceituados Calcularam quanto o país consumia em energia primária por ano Não sei o resultado de cabeça Aliás, todo ano aumenta Mas o que se deve saber É que 3 quartos dessa energia primária São consumidas diretamente pelos automóveis Pelos caminhões Pelos fogões As fábricas que constroem caminhões e fogões E por aí afora O quarto restante serve para fazer funcionar as centrais E chega em sua casa sob forma de eletricidade Quando a senhora dona de casa liga durante uma hora Seu ferro de passar Que tem uma potência de 1 kW Ela sabe que consumiu 1 kWh de energia elétrica Mas o que isso significa exatamente em energia primária? Se esta eletricidade vem de uma central térmica clássica Esse kWh consome 250 gramas de petróleo Ou 350 gramas de carvão Com efeito, as centrais elétricas utilizam de preferência energias mais baratas Como o urânio Ou, é claro, energia hidráulica E como todas as centrais são hiperconectadas Os kWh da senhora dona de casa Se compõem de todas essas energias ao mesmo tempo O urânio O carvão Um pouco de petróleo E um bom terço de água Mas não é motivo para deixar o ferro ligado Acender a luz Ligar o ferro à TV São gestos tão naturais Que nem mais pensamos neles Claro, não existem milagres Mas no fundo Será que sabemos realmente o que é eletricidade? Entre o carvão que queima na central E o aparelho de TV O que acontece na verdade? E ainda Por que é preciso dois fios? E por que algumas vezes há mesmo três? E a corrente alternada trifásica O que é? E os amperes, os ohms, os watts O que são? Estão vendo? Não se sabe direito Entre menos E mais Senhores conceituados Em uma certa época Descobriram a eletricidade Eles tinham rodelas de metal E de pano Molhadas em um ácido Que eles empilhavam Umas sobre as outras Isto fazia uma pilha de rodelas Uma pilha elétrica Então eles disseram A eletricidade Deve ser alguma coisa Que sai por um fio E entra por outro Então eles escreveram Mais de um lado E menos do outro E decidiram que a eletricidade Ia do mais Para o menos Mas tudo isso ao acaso Para saber ao certo Seria preciso ver de perto Os átomos dos fios Hoje, graças a nossas câmeras especiais Estamos habilitados Para apresentar-lhes aqui Alguns átomos Que nos deram a honra De vir em nossos estúdios Para nos explicar Um átomo é, antes de tudo Um núcleo com cargas elétricas mais Em torno Vem girar cargas elétricas menos São os elétrons Quando existe a mesma quantidade De menos que de mais As cargas elétricas se anulam O átomo é eletricamente neutro Mas os elétrons adoram passear Então, assim que falta um elétron Há uma carga a mais Que não é mais anulada O átomo não é mais neutro Ele se torna positivo E quanto mais lhe faltam elétrons Mais o átomo é positivo Ele só terá uma vontade O átomo, claro Que é a de recuperar elétrons Esses elétrons andarilhos Nós os chamamos de elétrons livres Só que esses elétrons Que andam ao acaso Não são os que produzem Eletricidade útil Mas suponhamos Que temos dois fios de cobre E entre os dois Uma espécie de aspirador De elétrons De um lado Teremos muitos elétrons livres É o lado menos E do outro lado Faltará Onde os átomos são positivos É o lado mais Existe entre os dois fios Aquilo que chamamos De diferença de potencial De volts Por que volts? Ah sim O senhor que tinha inventado A pilha elétrica Se chamava senhor volta E quanto mais elétrons Faltar de um lado Maior se torna A diferença de potencial Mais volts A Ao longo dos fios Os átomos certamente Só terão uma vontade Recuperar os elétrons Que estão no outro fio Vamos deixar os elétrons Passarem Vamos fazer-lhes uma passagem Mais estreitíssima O filamento de uma lâmpada Por exemplo Então os elétrons Se precipitam Se pressionam Se empurram Os átomos do filamento Ficam atrapalhados Esfrega Esquenta Produz luz Temos uma corrente De elétrons Que vai do menos Para o mais Pois é Os nossos senhores Se enganaram de direção É verdade que eles Não sabiam ainda O que eram os elétrons De um lado então Uma bomba a elétrons Um gerador Do outro Um receptor Isto é Um aparelho Onde os elétrons Passam produzindo energia Lâmpada Radiador Motor elétrico Etc Etc Mas se recuperamos Energia de um lado É preciso fornecer Do outro lado Ao gerador Nas pilhas É energia química Um ácido Ataca um metal Quando o ácido Está usado Não há mais volts Podemos também Utilizar a energia solar Podemos também Fazer girar um ímã Diante de uma bobina Aí é preciso Energia mecânica É um pouco Desse modo Porém mais complicado Que é fabricada A eletricidade Que chega na casa De vocês Mas não tentem saber Onde está o mais E onde está o menos É uma corrente Que muda De sentido O tempo todo A corrente alternada Mas voltaremos A falar disso Os três mosqueteiros Agora sabemos O que é A eletricidade Entre dois fios Liga-se um gerador Dentro de um dos fios Temos elétrons demais Dentro do outro Falta No outro lado Dos fios Os elétrons Passam através De um receptor Desprendendo energia Isso faz Uma corrente de elétrons É muito simples Infelizmente Na prática Não vemos os elétrons E se vocês Quiserem se situar Nos circuitos elétricos Precisam de um pouco Mais de informação É claro Esses senhores Vão nos ajudar O gerador Cria entre os dois fios Uma diferença De potencial Ou tensão Isso é medido Em volts Obrigado O senhor volta O gerador Pode ser uma pilha Uma bateria De carro Ou simplesmente Uma tomada O receptor Pode ser uma lâmpada Um ferro de passar Um radiador elétrico Enfim Em uma quantidade De aparelhos Mais ou menos potentes A potência Se mede em watts Em kilowatts Obrigado Senhor watts Assim que o receptor É ligado Ao gerador Uma corrente Passa E não se precisa Ser diplomado Em eletricidade Para compreender Que se ligarmos Uma lâmpada Duas vezes mais potente Vai passar Uma corrente Duas vezes mais intensa Isso supondo Que a quantidade De volts Não tenha mudado A intensidade Da corrente Se mede Em amperes Poderíamos Medi-la É claro Mas não é necessário Conhecemos A voltagem Está escrito Nas pilhas Ou nos contadores Conhecemos A potência Está escrita Nos aparelhos Basta fazer Uma pequena divisão Intensidade Em amperes Igual a potência Em watts Dividido Pela tensão Em volts Por exemplo Quanto passa De amperes Dentro de um radiador De 1500 watts Ligado em uma voltagem De 220 volts Pois é Passará 1500 Dividido por 220 Que é igual A 6,8 amperes Se não tivermos Errado É claro Mas acho Que os senhores Nos prepararam Um pequeno exercício Em uma mesma tomada Eles vão ligar Três lâmpadas De 100 watts Um radiador De 1500 watts Uma torradeira De 760 watts E um forno elétrico De 3000 watts Problema Calculem A intensidade Da corrente Que vai passar Na tomada Bem É muito simples 100 mais 100 Mais 100 Mais 760 Mais 1500 Mais 3000 Potência total 5560 watts Dividido pela tensão 220 Igual Igual senhores Igual a 25 amperes Pois é Não passou absolutamente nada Ou antes Passou tantos amperes Que os fios esquentaram O isolante queimou A corrente contentíssima Claro Passou diretamente E houve Um curto circuito Os nossos senhores Não conhecem o disjuntor O nosso radiator Esquenta por quê? Porque no interior A corrente passa Em um fio Que tem uma certa resistência Para a resistência Dos receptores Precisamos de um quarto Mosqueteiro O ohm Que se escreve Ômega Obrigado senhor ohm Poderíamos medir Esta resistência Mas também não precisamos Pois é calculada Facilmente Resistência em ohms Igual a tensão Em volts Dividido pela intensidade Em amperes O seu radiador Que deixa passar Uma corrente De 6,8 amperes Terá uma resistência De 32 ohms Mas é realmente Interessante saber disso? Sim Pois os fios Que vão para o radiador Também tem Uma certa resistência Se eles são finos demais Longos demais E estão em péssimo estado Terão a mesma resistência Que o radiador E vão desprender O mesmo calor Que este O que será suficiente Para fundir o isolante Moral da história Fiquem atentos Para não deixar passar Amperes demais Em seus fios Então retenham Os nomes Dos seus quatro mosqueteiros Watt Ampere Ohm Volt E se além do mais Vocês retiverem Sua fórmula Estarão quase Diplomados Em eletricidade A alternada No princípio Para ter eletricidade Certos senhores Tinham inventado A pilha elétrica Dentro de uma pilha Sob efeito Da energia química Temos de um lado Elétrons menos Do outro não É o lado mais Os elétrons Se recombinam Com os mais Passando no filamento De uma lâmpada Por exemplo A corrente é contínua Porque os elétrons Menos Estão sempre Do mesmo lado Outros senhores Tinham aperfeiçoado Um outro método Com fios Bem isolados Eles faziam Uma bobina E na frente Divertiam-se Em girar um imã O princípio O princípio é mais ou menos este Quando o polo norte Do imã Chega Os elétrons São arrancados De sua órbita E vão para o lado Do imã Ficando mais Do outro lado Temos então Como dentro de uma pilha Um mais E um menos Evidentemente Assim que não giramos mais Nada mais acontece É lógico Num sentido Não podemos fabricar Energia Mesmo a elétrica A partir de nada Então Continuando a girar É o polo sul do imã Que chega A frente da bobina E aí acontece Exatamente o contrário De antes O mais Se torna menos E vice-versa Ainda temos corrente Sim Mas na outra direção De modo que a corrente Vai alternativamente Numa direção Depois na outra É o que chamamos De corrente alternada Mas os outros diziam Eletricidade Que muda de direção Assim Sem parar Não é a verdadeira eletricidade Evidentemente A lâmpada piscava O imã Não girava muito rápido Então Aproveitemos Para tentar ver O que está acontecendo Graças a nossa câmera especial E para fazer um pouco de teoria Esta flecha Representa a direção E a intensidade Da corrente Primeiro A corrente é máxima Em uma direção Depois Decresce Torna-se nula Cresce Na outra direção Decresce De novo Volta A mudar De direção E por aí Vai Se a corrente Volta a ser máxima Em uma direção Uma vez por segundo Como aqui Dizemos que a frequência Da corrente É de 1 Hz Duas vezes por segundo 2 Hz Etc Há um outro modo Mais divertido De ver as coisas Pegue a flecha Que representa A intensidade máxima Faça girar Em um círculo imaginário Que você desenha Ao lado do fio Pois bem Em qualquer momento A intensidade real Que passa dentro do fio É igual a isto Quer dizer A projeção Ou a sombra Da flecha giratória Sobre o fio Podemos até fazê-la Traçar uma curva É uma senoide Mas voltemos Aos nossos senhores Eles aperfeiçoam O alternador O imã Põe-se a girar Mais rápido A frequência Da corrente Aumenta 4 Hz Para 10 12 Hz Já quase não pisca 50 Hz Aí Já não percebemos Mais nada 50 Hz É a frequência Da corrente alternada Que chega hoje Na casa de vocês A iluminação O aquecimento Funcionam bem Os motores elétricos Também E hoje Um único alternador De central Pode alimentar De eletricidade Mais ou menos Um milhão de lares A ideia Desses senhores Então não era má Você precisaria Dizer também Que a corrente alternada Se transporta Muito mais facilmente Mas por que É preciso De uma tão alta tensão Porque ela viaja Em três fios E tem um nome De corrente alternada Trifásica Falaremos disso depois A arte de cortar Os fios em quatro Voltemos hoje A ver os senhores Que inventaram A corrente alternada O imã Gira de fronte A uma bobina Isso produz corrente Ela muda de direção É a corrente alternada Primeiro Ela é máxima Em uma direção Decresce Muda de direção E assim por diante Você já conhece Mas então Se diziam Os senhores Por que colocar Apenas uma bobina Por que não duas Por que não três E de fato Como uma única máquina Elas faziam Três correntes Este é o princípio Da corrente trifásica Três correntes Com dois fios Cada uma Total seis fios Apesar de tudo Era muito fio Deveria ter um modo Disse alguém E era verdade Tinha um modo Tomemos um fio De cada circuito Em cada um deles Circula uma corrente Alternada Estamos de acordo Ora O imã Passa primeiro Diante da primeira bobina Depois Diante da segunda E finalmente Diante da terceira Mas não Diante das três Ao mesmo tempo De modo que As três correntes Não variam Ao mesmo tempo Elas serão Como se diz Defasadas Vocês estão me seguindo? Sim, estamos Quando a corrente um Por exemplo For nula A corrente dois Será pela metade máxima Numa direção A corrente três Pela metade máxima Na outra direção Ora Sabe-se que duas correntes Iguais de sentido contrário Se anulam Então o total é zero Um pouco mais tarde Quando a corrente um Será máxima Em uma direção Dois será pela metade máxima Na outra direção E três também Total ainda zero Vocês estão vendo Que o tempo todo A soma das três correntes É nula Poderíamos ter previsto isso Com nossas flechas giratórias Mas se a soma das correntes É nula Podemos então Colocar em comum Os três fios de retorno Mas claro E funciona O fio no qual A corrente é nula É chamado de neutro Os três outros fios São chamados de Fios de fase Suponhamos que O senhor que está na fase 1 Apague sua lâmpada Não tem mais corrente Na fase 1 A soma das outras correntes Não é mais nula As três fases Não estão mais equilibradas E passa corrente no neutro Nesse caso Não podemos suprimi-la Mas quatro fios Em vez de seis Faz apesar de tudo Uma boa economia Tal é o princípio Da corrente trifásica Três fios de fase Um fio de neutro Mais algumas vezes Um quinto Mas esse serve Para iluminar os lampiões Você está ligado Por exemplo Entre a fase 1 E o neutro O seu vizinho Entre a fase 2 E o neutro Um outro vizinho Entre a fase 3 E o neutro Etc Cada um terá A mesma tensão Digamos 220 volts Se nos ligarmos Entre dois fios De fase Aí teremos 380 volts É a tensão Forte para as Instalações maiores De um lado Do transformador Que alimenta a cidade As três fases Não estão equilibradas Mas ele se vira Para equilibrá-las Graças a uma astúcia elétrica Que será um pouco Longo para explicar A vocês A partir daí Não se precisa mais Do neutro Ficam apenas Três fios É assim que viaja Corrente trifásica De transformador Em transformador Até a usina elétrica Mas com efeito Por que se precisa De transformadores? Pois é Eles permitem Principalmente A redução Do diâmetro Dos cabos elétricos É um outro modo De economizar fios Mas veremos isso Em uma outra vez Voltes para ir mais longe O último episódio De nossa viagem Na eletricidade Levou-nos a esta Charmosa cidade Eletrópolis Trezentas casas Suponhamos que se queira Alimentá-la Em duzentos e vinte Voltes trifásica Isso fará Cem casas por fase Cada casa terá necessidade Em média De uma potência De cinco quilowatts Nesse caso Quinhentos quilowatts Por fio de fase Fácil Suponhamos ainda Que a dez quilômetros Haja uma usina elétrica Que produz Duzentos e vinte volts Pois bem Só nos resta Colocar fios Entre os dois Mas de que grossura É preciso saber Isso é importante E eis os nossos especialistas Em teoria elétrica Senhores Watt Volta Ohm E ampere Que nos ajudarão Primeiro A corrente que passará Será de quantos amperes Em cada fio O ampere Nós já conhecemos É a potência em watts Dividida pela tensão em volts Então Quinhentos quilowatts Isto é Quinhentos mil watts Divididos por Duzentos e vinte volts Igual a Igual a Dois mil e trezentos amperes Não é pouca coisa E se fizéssemos passar Todos esses amperes Por fios pequenos demais Eles começariam a esquentar Provocaria calor Que desapareceria no ar E dos quinhentos quilowatts Que saem da usina Só restaria talvez Trezentos para eletrópore Mas não seria interessante Salvo talvez para os pássaros Certo Perdas de linha Sempre há Mas como somos econômicos Não queremos que haja Mais de seis por cento Senhor Ohm Por favor Diga-nos qual deve ser O diâmetro dos fios Para fazer passar Dois mil e trezentos amperes Sobre dez quilômetros Em duzentos e vinte volts Sem que esquente demais Diâmetro dos fios Diâmetro dos fios Igual a quinze centímetros Não, não, não O senhor Ohm não se enganou É esse o diâmetro dos fios Que seria preciso Para transportar os nossos Quinhentos quilowatts Sob uma tensão de duzentos e vinte volts Então tudo está perdido Não, não Retomemos nossa fórmula Sem tocar na potência Dupliquemos os volts Os amperes diminuem de metade E com vinte mil volts Dá apenas vinte e cinco amperes Vocês podem fazer o cálculo Ora, vinte e cinco amperes Como nos disse o senhor Ohm Passam facilmente nos fios De três milímetros de diâmetro É bem mais razoável Para fios elétricos Aí você diz Mas também eu não vou ligar A minha TV em vinte mil volts Ela foi prevista para duzentos e vinte É quando entra em cena Um utensílio que vocês conhecem bem O transformador O princípio do transformador Senhores, por favor Bom, pegue uma peça de ferro Faça passar os vinte mil volts Dentro de uma bobina de vinte mil voltas Pois bem Uma bobina de duzentos e vinte voltas Sobre a mesma peça Dará duzentos e vinte volts Simplíssimo Um transformador Permite então A diminuição dos volts Ou ao contrário O aumento dos mesmos Quando temos grandes potências A transportar Mas Eletrópolis E a sua pequena usina Era uma brincadeira Na prática Uma usina elétrica Pode debitar até Um milhão de quilowatts Geralmente com uma tensão De vinte mil volts Um primeiro transformador Eleva a tensão Até quatrocentos mil volts Esta rede de altíssima tensão Na qual outras centrais Podem se juntar Permite transportar Grandes potências Em centenas e centenas De quilômetros Para alimentar uma região Um transformador Leva essa tensão Para sessenta e três mil volts Depois passa para vinte mil volts Até a nossa cidade Onde um último transformador Entrega a baixa tensão Que todos nós conhecemos É este o princípio Da distribuição elétrica Mas antes de terminar Um obrigado aos nossos especialistas Que esperamos rever em breve Nas nossas telas Energias Uma eletricidade Hoje o senhor fulano Foi comprar uma lâmpada elétrica Com uma potência de cem watts A senhora fulana Foi comprar um secador de cabelo Para secar seus cabelos Potência de mil watts Isto é Um quilowatt Pois mil qualquer coisa Se diz um quilo qualquer coisa O senhor da estrada de ferro Queria uma locomotiva elétrica Para puxar seu trem A cento e trinta quilômetros horários Potência da locomotiva Oito milhões de watts Oito milhões de watts Ou se vocês preferirem Oito megawatts Pois um milhão de coisas Nós chamamos de megacoisas Watt Kilowatt Megawatt É a potência dos aparelhos É o que eles podem fazer Mas por hora eles não fazem nada Eles não estão ligados à rede A rede no entanto está pronta Nas centrais os alternadores giram O alternador vocês se lembram É o imã que gira diante das bobinas Na prática evidentemente Esta imagem de alternador Seria um pouco mais próxima da realidade Mas o princípio é o mesmo As bobinas são chamadas de estator O imã que na realidade é um eletro imã Se chama rotor Ele gira a 3 mil voltas por minuto E o estator solta uma corrente alternada trifásica Com uma frequência de 50 hertz Exatamente Este alternador tem uma potência máxima de 600 megawatts Mas atualmente o senhor da central nos diz Que ele funciona com apenas 50% de sua potência 300 megawatts Quer dizer que ele faz funcionar apenas o equivalente A 300 secadores de cabelo de 1 kilowatt cada Mas vocês imaginam que se há 300 megawatts Que saem do alternador É preciso que haja uma máquina ao menos Tão potente para fazê-lo girar Não existem milagres Mas que máquina? Nas centrais é sempre uma turbina Mas com o que a fazem girar? É aí que os senhores das centrais se dividem em duas escolas De um lado os hidráulicos Assim chamados porque fazem girar suas turbinas com a água dos rios e das barragens Os outros a fazem girar com o vapor que fabricam fazendo esquentar água em uma caldeira Estes são chamados de térmicos Eles se dividem aliás em dois O térmico clássico que esquenta sua caldeira com carvão, petróleo, gás O outro, o térmico nuclear, se serve de um reator Mas voltemos a nossa central Ela continua debitando seus 300 megawatts Suponhamos que de repente Eis que 40 locomotivas são ligadas Além dos 300 mil secadores de cabelo já ligados O que faz no total 600 megawatts Que a rede necessita Se a nossa central fornece sozinha os 300 megawatts Ela já não basta É preciso aumentar a potência O senhor hidráulico abre o registro da água O térmico abre a chegada de vapor Sem esquecer, claro, de atiçar o fogo E abrir também o registro do combustível A potência da máquina aumenta O alternador solta seus 600 megawatts Mantém sua velocidade e os seus exatos 50 hertz Na prática, tudo isso é automático Ninguém se dá conta de nada Salvo, é claro, o térmico Que vê o consumo de combustível aumentar Ou o hidráulico Que pode ver a reserva de água baixar Mas a água, em princípio, não custa nada Então, se a água não custa nada Por que não fazer apenas centrais hidráulicas? Seria muito mais econômico Veremos isso na próxima vez Uma eletricidade, a água Quem é que fica alegre quando a chuva começa a cair? Dizem que são os caramujos Os repolhos E as beterrabas também Mas sem exagerar Um que esfrega as mãos de alegria É o senhor da central hidráulica O hidráulico Porque ele faz girar suas turbinas unicamente com água E podemos compreender que isso lhe interessa A sua central tem uma potência A potência, digamos, de 300 megawatts Desde metros cúbicos Que chovem sobre uma região sem relevo Não oferecem nenhum interesse Eletricamente falando Pelo contrário, se a região é muito montanhosa Então, aí, é como um tesouro elétrico que escorre para o mar A condição, claro Que ao longo de todo o caminho Que leva ao mar Tenhamos hidráulicos que velem Que velem para que a água trabalhe Dentro das turbinas precisamente A França é razoavelmente montanhosa E os rios são equipados quase ao máximo De modo que a energia hidráulica Lhes fornece aproximadamente Um terço da eletricidade De que necessitam Mas como recuperar essa energia? Nas partes altas da região Nas montanhas O hidráulico não encontra grandes caudais 30 metros cúbicos por segundo E para retirar 300 megawatts com isso É preciso em torno de mil metros de queda Mas mil metros de queda em montanha Isso se encontra facilmente, é verdade Os nossos 30 metros, então São gentilmente solicitados Ou antes forçados A descer seus mil metros em condutos Condutos forçados com efeito Embaixo temos uma turbina de tipo especial Uma turbina Payton para quem se interessar A água sai num jato forte e gira Tal é o princípio da central de alta queda Uma vez caídos de mil metros Os rios em geral se unem Para descer ao longo dos vales mais confortáveis É aí que o hidráulico represa a água pela segunda vez Com um caudal de 300 metros cúbicos por segundo Sempre para 300 megawatts Não precisa mais que 100 metros de queda É a central de média queda Ainda mais abaixo, os rios se tornam grandes torrentes Aí temos centrais de baixa queda Vocês devem ter adivinhado Para 10 metros de queda Nossos 300 megawatts precisam de 3 mil metros cúbicos por segundo Não é pouca coisa É preciso até contar um pouco mais Pois se precisa pensar nos navios Assim, de barragem em barragem A água e o hidráulico descem até o porto Onde desfrutam um merecido repouso A água nem tanto, aliás Pois zeila já transformada em nuvem Para recair sobre a região Se a meteorologia assim quiser E se a meteorologia não quiser Os caramujos entram em suas casas Os repolhos e as beterrabas empalidecem Os caudais enfraquecem Mas os hidráulicos muito astuciosos Têm um estoque de água em seus reservatórios Pois a água é um modo bastante fácil Para estocar a eletricidade Existem até mesmo usinas hidráulicas Bastante engraçadas Onde se bombeia a água para cima Para fazê-la descer depois Não, não é coisa de história em quadrinhos Isto consiste de fato em emprestar energia da rede Durante as horas de menor movimento Para restituí-la no momento em que a rede mais necessitar E é aí que o hidráulico vem em auxílio De seus colegas das outras centrais O térmico sobretudo O térmico sobretudo Que teremos o prazer de receber aqui brevemente Entre quente e frio O princípio de Carnot Perdão senhora, quando consome de petróleo O seu ferro de passar, hein? Que ideia, não é? Um ferro de passar não funciona petróleo Funciona eletricidade Eu sei, mas a sua eletricidade Nas centrais térmicas Os térmicos a fabricam com petróleo Eles também se servem de carvão De gás Algumas vezes de urânio Mas a receita é a mesma Primeiro se faz vapor Colocando não sei quantas toneladas d'água Dentro de uma espécie de marmita Uma caldeira é como se chama E se esquenta Vamos deixar pra lá os aquecedores Reaquecedores Bombas E sei lá mais o que Então se esquenta Se esquenta muito Muito seriamente Pode chegar até 500 graus Nessas condições O vapor fica bastante comprimido 150 vezes a pressão Que existe fora Agora vamos deixá-lo se distender Esse infeliz vapor Vamos fazê-lo trabalhar Fazendo passar dentro de turbinas Uma turbina a vapor É uma roda com palhetas Que tem mais ou menos A forma desta figura Então encontramos o nosso vapor Na saída Completamente distendido Dentro de um segundo recipiente Chamado condensador Onde naturalmente Ele se condensa Como seu nome o indica Ele volta ao estado líquido Se preferem Nós a enviamos novamente Para a caldeira Para que trabalhe de novo Caldeira Turbinas Condensador Estão vendo? É simples Ah, tínhamos esquecido o principal As turbinas, claro Movimentam um alternador Que produz eletricidade, etc Mas isso não nos diz Quanto de petróleo Necessitamos Para produzir Um quilowatt-hora De eletricidade Pois bem Isso depende Depende da máquina De seu rendimento Para ser mais exato Pois se a máquina Tem um bom rendimento Ela precisa de uns 250 gramas de petróleo Para sair um quilowatt-hora De eletricidade E se ela tem um mau rendimento Então aí é diferente Mas perguntaria a senhora O que é preciso Para que a máquina Tenha um bom rendimento Como o senhor diz Ah, se o senhor Carnot estivesse aqui Ele responderia Melhor que eu Nicolas Carnot Era um rapaz Bastante dotado Que procurava justamente Descobrir Como melhorar o rendimento Das máquinas De seu tempo E bem que as coitadas Precisavam Primeiro Tapar os escapamentos Ele pensou Isso não faria Nenhum mal Mas ele pensou Também Que o rendimento Devia depender Da diferença De temperatura Que diferença Pois bem De um lado A temperatura Da fonte quente Isto é A nossa caldeira Do outro lado A temperatura De nossa fonte fria O nosso condensador E quanto maior A diferença Melhor o rendimento Então Esquentar mais De um lado É bom Mas também É preciso Esfriar Do outro E é lógico Porque esquentar A caldeira Provoca pressão Estamos de acordo Esfriar o condensador Ao contrário Provoca depressão Vazio E quanto maior A diferença De pressão Mais o vapor Se distende Mas ele trabalha E melhora O rendimento Então o nosso térmico Em sua central Que quer tirar Um máximo De quilowatt-hora De seu petróleo Segue os conselhos Do senhor Carnot Do lado Fonte quente Não se pode Subir mais Do lado Fonte fria Então aí Resfria-se O condensador Muito vigorosamente Com uma corrente D'água Que necessita De uma quantidade Enorme De caminhos Mas muito vigorosamente Quer dizer Que é preciso Fazer passar Aí por dentro Uns 25 metros cúbicos D'água Por segundo E isso não se encontra Tão facilmente Quanto um cavalo Então não se espantem Se as centrais térmicas Forem instaladas De preferência Na beira do mar Ou dos rios É para esfriar Seu condensador Melhorar o rendimento E tirar o máximo De eletricidade De seu petróleo Ou carvão A eletricidade Em movimento Hoje para variar Que tal falarmos De espaguetes Então vamos lá De um lado Nós Os consumidores De espaguetes Do outro Em algum lugar Bem longe Estão os produtores De espaguetes Com máquinas De espaguetes Mas quando certa noite Decidimos comer espaguetes Isto não significa Que as máquinas De espaguetes Terão que trabalhar Nessa hora Não é mesmo? Não Porque entre o produtor E o consumidor Existem Como dizemos Os estoques Mas com a eletricidade Não é a mesma coisa Não podemos colocá-la Em reserva Nem nas tomadas Nem nos fios Nem nas usinas Então como fazemos? Suponhamos primeiro Que exista Uma única usina Para alimentar A sua região Assim um consumidor Vai precisar De uma potência De 3 kW Para cozinhar espaguetes Por exemplo Pois bem É preciso que a central Debite imediatamente Na rede 3 kW a mais E não pode deixar Para amanhã de manhã Então o homem da central Vai fazer sua turbina Aumentar a potência Em 3 kW E reciprocamente É claro Se em alguma parte Alguém desliga Uma máquina De 300 kW Uma máquina De espaguetes Por exemplo Na central Será preciso Reduzir a potência Em 300 kW Sim O tempo todo A potência Fornecida à rede Deve ser Exatamente igual A potência total Pedida pelos consumidores Ora Isso pode variar Enormemente Para dar um exemplo Vamos supor Que grandes nuvens Chegam à região Não se vê mais direito Começa a fazer frio As pessoas Vão acender As luzes Assistir a TV Os aquecedores elétricos Vão ser ligados Isto vai exigir Não sei quantos Megawatts a mais Isto é Bruscamente Vai haver um excesso De demanda Ora Uma central elétrica Não é como um carro E subir e descer Bruscamente a potência Não é muito bom Para as centrais Salvo é claro Se elas forem Previstas para isso Mas felizmente Eu fiz um trato Com meu colega Da região ao lado E ele me fornece Eletricidade Um pouco mais tarde A nuvem chega até ele Aí É a minha vez De fornecer-lhe Eletricidade As nossas duas centrais São como se diz Interligadas E ao invés de termos Dois excessos De demanda bruscas Temos algo Bem melhor Então o que se faz Com duas centrais Se pode fazer Ao nível Do país inteiro Muitas centrais Uma rede De interligações Que coloca em comum A produção De todas elas Mas não podemos Pedir aos homens De todas as centrais Que passem seu tempo Se telefonando Para ficarem Sincronizados Não Há outros homens Que se ocupam Apenas disso Ajustar o tempo todo A potência total De todas as centrais A pedido dos consumidores É a função deles Eles fizeram previsões E sabem Que ao longo do dia Vai ser preciso Fornecer uma potência mínima De tantos milhões De quilowatts Esta produção de base Como é chamada Vai ser garantida Prioritariamente Com as centrais Mais econômicas As que utilizam As energias Que custam mais barato Ao país E essas vão funcionar Ao máximo De sua capacidade Sem se ocuparem De excessos De demanda Nem de nada Para as grandes E pequenas demandas Entram em cenas Centrais especializadas Nesse gênero De esporte As que sobem E descem De potência Facilmente Assim A interligação É o modo De tirar o melhor Partido Das reservas Energéticas Do país Desse modo Graças A interligação O país inteiro Pode vir em auxílio De uma região Que de repente Tem necessidade De um suplemento De eletricidade Não A energia elétrica Não pode ser estocada Como a água Ou como os espaguetes Mas em compensação Pode ser transportada De um lado Ou outro Do país Na velocidade Da luz Coisa que não se pode fazer Com os espaguetes earth Universo Vamos lá Vamos lá Vamos lá icas